um brigadeiro aposentado, professor, um homem de bagagem ele se chama Haimeshad, israelense, acusou, denunciou os Estados Unidos da América de manter contato com ETs, com extraterrestres, isso mostra que estamos certos os objetos que eu mostro para vocês nas sondas são naves, e naves imensas a prova está aí, o próprio general denunciou os Estados Unidos da América de manter relação há mais de 30 anos com ETs, com extraterrestres e ele disse que o presidente Trump iria se pronunciar, mas ainda não fez é impressionante, realmente 2020 está um ano muito diferente, muito diferente amigos, o mundo mudou, de verdade, acordem, acordemos, o mundo mudou sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações inscritos, e quem não é inscrito eu também saúdo, sejam todos bem-vindos, venham fazer parte desta família material que merece uma live, merece uma live, uma pena que eu estou sem tempo amigos, vamos, é algo sensacional, vamos às informações, sendo objetivo sem enrolação, sem delongas quem é esse homem, quem é esse homem, Wikipedia quem é este senhor, este senhor nasceu em 1933, israelense, professor de engenharia aeronáutica Heim Aishad, Heim Aishad, deve ser assim, Heim Aishad, hebraico, é difícil pronunciar é um brigadeiro general aposentado da Força Aérea de Israel professor do Instituto Hacher, para pesquisa espacial do Instituto de Tecnologia de Israel ex-diretor do programa, ex de espaciais, para o Ministério de Defesa de Israel por quase 30 anos de ser bagagem, ele ganhou vários prêmios não é qualquer Zé da Esquina falando não, meus amigos não é qualquer Zé da Esquina não, não é qualquer João da Esquina então vamos lá ele também era o oficial de inteligência militar de Israel em 67, ele recebeu a menção do chefe do Estado-Maior a mais alta condecoração não relacionada a combate concedida pela IDF ao longo de sua carreira, ele também recebeu o prêmio de defesa de Israel a maior honraria de defesa civil do Estado de Israel três vezes mais motivo permanece classificado meus amigos, ele disse o seguinte ele disse que existe uma confederação uma confederação galáctica e seres extraterrestres fazem parte dessa confederação tem contato com os Estados Unidos há muito tempo isso para a gente não é tão novidade assim, não é verdade? mas só que isso está vindo à tona está vindo à tona ele é formado em engenharia eletrônica possui mestrado e doutorado em engenharia aeronáutica em 79 como coronel do Diretório de Inteligência Militar de Israel ele propôs o estabelecimento de uma capacidade de satélite independente para coletar a inteligência do sinal após a retirada das forças egípcias vocês estão vendo? o tempo que eu estou perdendo só lendo aí a carreira dele pois é em dezembro de 2020 ou seja, nesse mês alguns dias atrás ele afirmou em uma entrevista que o governo dos Estados Unidos estivesse em contato com vida extraterrestre durante anos e assinou acordos secretos com a Federação Galáctica entre aspas a fim de fazer experimentos e estabelecer uma base subterrânea em Marte para astronautas americanos representantes alienígenas vejam isso de acordo com ele ele denunciou isso acordo secreto com a Federação Galáctica para fazer experimentos estabelecer uma base subterrânea em Marte para astronautas americanos loucura ele também afirmou que o presidente Donald Trump estava ciente disso e estava à beira de informar a todos sobre a existência mas foi impedido pela Federação Galáctica que desejava evitar uma histeria uma histeria em massa nossa tem até NBC News aqui no rolo a NBC News após a história relatou que a Casa Branca e as autoridades israelenses não responderam imediatamente ao pedido da NBC News para comentar o porta-voz do Pentágono se recusou a comentar a NASA respondeu afirmando que ainda não encontrou sinais de vida extraterrestre a NASA é mentirosa o investigador de OVNIs Nike Polk disse a NBC News ou isso é um tipo de piada ou golpe publicitário para ajudar a vender seu livro talvez como algo que se perdeu na tradução ou alguém que não sabe se está quebrando aí as fileiras eu não creio esse homem não precisa vender livro não precisa de dinheiro ele não precisa de mérito de honra não tem lógica temos por exemplo UOL observe a quantidade de sites falando disso o nosso canal não podia deixar de falar coisas absurdas temos aqui observe a quantidade de sites CNN Brasil por tempo veja History UOL R7 vocês estão vendo está bombando está bombando no Google sobre isso bombando vamos ao R7 que é mais recente 23 horas atrás Raimeshad foi chefe de segurança espacial de Israel entre 81 e 2011 segundo ele o segredo é mantido a humanidade não está pronto ou seja alienígenas ETs deram ordem para americanos para não revelar esse pacto Estados Unidos juntamente com ETs ETs existem e tanto Israel quanto Estados Unidos mantém contato com esses seres não só os americanos mas Israel também provavelmente provavelmente a Rússia ou de outras nações também de acordo com ele se há anos não é de hoje inclusive por meio de uma federação galáctica um comando galáctico que é isso das afirmações não fazem parte do roteiro do próximo trito de ficção científica a pintar nos cinemas mas sim de uma entrevista que Raimeshad é professor chefe de segurança espacial de Israel concedeu recentemente a uma uma revista israelense Federação Galáctica eu sei que existe muita coisa eu não comento com vocês para não confundir a cabeça de vocês eu prefiro não comentar mas isso para mim não é novidade o que está sendo novidade é a verdade está vindo à tona aqui não se trata de um simples conspiracionista online compartilhando teorias o general aposentado de 87 anos serviu como diretor do programa de defesa espacial do país dele em 81 a 2011 no período no qual foi agraciado três vezes com o prêmio de segurança de Israel dois deles expor inovações tecnológicas confidenciais segundo o general os segredos acima não vem ao público porque a humanidade não está pronta inclusive devido a arco do mantisco alienígena incrível inclusive durante a entrevista o general o general aposentado também disse que Trump tem total ciência das atividades alienígenas e estava prestes a revelá-las no entanto a federação galáctica interviu para evitar uma esteia em massa o Trump ele é meio doido mesmo ele fala e aí é da esteirinha tem sempre os estéricos de acordo com ele questionado sobre a razão de ter tornado essas informações públicas apenas agora o engenharal explicou que o cenário acadêmico atual é outro se ele tivesse dito o que estou dizendo hoje cinco anos atrás teria sido hospitalizado explicou e que dizer que hoje em dia as pessoas estão com a mente mais abertas eu acho que é isso não tenho nada a perder recebi meus diplomas e prêmios sou respeitado nas universidades do exterior onde a tendência também tem mudado ou seja além de ser professor ex-militar caramba o cara tem uma carreira aí que absurdo mas é isso aí meus amigos é isso aí os objetos que eu mostro para vocês nas sondas isso não é novidade ó vários objetos objetos de várias formas tamanhos são todos captados lá em cima são naves dessa confederação cada uma com a finalidade agora eu acho que esses seres deveriam estar nos ajudando mais não é verdade porque o mundo está em guerra doenças pragas pestes não é verdade pobreza fome então é isso aí que já que eles têm contato com o governo americano eles poderiam ajudar a espécie humana vocês não concordam porque aqui no mundo a coisa está feia demais não é pois é enquanto eles ficam brincando trocando tecnologia com o governo poderiam estar ajudando a espécie humana com curas pra doenças não é um objeto cilíndrico imenso está na cara que isso é um objeto artificial registrado na LASP C3 um objeto cilíndrico imenso gigante até mesmo um engenheiro mecânico chamado Norman Bergo eu vou fazer lives ufológicas tá pessoal ele disse que realmente foi encontrado pela sonda Cassini naves como essa cilíndrica em cima de anéis de saturno ele usou o termo proliferando cada nave maior do que o planeta terra bem estacionada em cima dos anéis de saturno telescópio igual o meu não tem como ver mas telescópio espaciais consegue conseguiu captar amigos coloquem nos comentários o que vocês acham das informações eu fiz um resumo pra vocês então esse homem mais uma vez ele é ex-chefe de segurança lança espacial de Israel ex-militar professor e disse que o governo sabe Trump sabe mas está calado porque recebeu ordens da Federação Galáctica de não falar nada pra não causar aí uma histeria em março realmente vai haver histeria ok vamos ver vamos ver como é que vai ficar 2021 porque 2020 pelo amor de Deus peço que deixe um like inscrevam-se e aperte o sininho para receberem notificações forte abraço que o senhor nos abençoe e até mais